O pessoal começa a fazer cirurgia guiada, o pessoal começa a entender, ou começa a se familiarizar com a cirurgia guiada. E vem aquela séria dúvida, faz retalho, não faz retalho, usa pancho, usa trator de mucosa, enfim. A gente sempre fica nessa dúvida. O que vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Ah, opa. Deixa eu ver. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela no YouTube, mas também vou compartilhar aí no Instagram. Mas o legal lá no YouTube, se tirarem dúvida lá. E sempre pinta aquela dúvida, faz, não faz, retalho, usa pancho, trator de mucosa, ah, meu kit não tem extrator de mucosa, como é que eu vou fazer? Será que a partir de agora eu vou fazer todos os meus casos sem extrator de mucosa? Quer dizer, sem retalho, sem corte. Galera, eu falei isso já 300 vezes aqui, vou falar mais uma, um milhão de vezes, e hoje vai ser a mais um. Cirurgia guiada, gente. Para com essa parada. Cirurgia guiada não é cirurgia sem corte. Se você está entrando na cirurgia guiada achando que nunca mais vai fazer retalho na sua vida, tu esquece, cara. Tu não entra na cirurgia guiada e fica fazendo implanta odontia. Tá? Não vem com essa história assim, ah, eu vou fazer cirurgia guiada que eu não quero fazer mais corte. Velho? Isso não existe. Toda vez que você fez implanta odontia, a primeira coisa que você aprendeu foi fazer um retalho. Como é que é um retalho? Porque não adianta nada você não saber fazer um retalho, saber fresar, se você não sabe fazer um retalho. Então não existe essa parada. É claro que a maioria dos casos a gente consegue fazer sem retalho. Não é sem corte. Existe sempre um cortezinho aí, que seja da perfuração da broca. Então tem muita gente aí vendendo a cirurgia guiada para o seu paciente, ou vendendo na internet. Eu acho muito engraçado isso. Olha, hoje é dia de cirurgia sem corte. Eu quero saber que momento o implante foi teletransportado para o osso sem passar pela gengiva. Para com essa parada. Beleza? Não é. Quando você fala isso, você está simplesmente mentindo. Entendeu? Aí é sem corte. Tem um corte, que seja o mínimo, tem uma perfuração da broca, mas tem um corte. Quando você fala que está sem um corte, cara, você não está falando a verdade. Quando você fala para o seu paciente que é sem corte, você não está falando a verdade. E para com essa parada. De achar que é sem corte. Ela pode ser sem ponto, ela pode ser sem retalho, ela pode ser minimamente invasiva, mas sem corte não é. Beleza? Pessoal do Instagram, estou lá no YouTube, o canal está aí nos comentários. Está bom? Mas eu vou compartilhar a tela aqui para vocês também, para vocês não ficarem com ciúmes. E pintou uma dúvida aí de um colega em plantodontista. Vou compartilhar até a tela aqui. E pintou uma dúvida de um colega em plantodontista que sempre me pergunto. Nas cirurgias... Agora, deixa eu ver se eu consigo fazer para a galera aqui. Acho que agora eu consigo. Espera aí. Ah, estão vendo aí, né? Ah, acho que agora conseguem ver. Nas cirurgias de alvéolos... Gente, isso é toda dúvida que chega para mim. No direct, no WhatsApp, entendeu? Meus alunos... Enfim. Na cirurgia de alvéolo cicatrizado, usar o punch ou fazer a fresagem direto? O que você acha dessa palavra? Usar o punch ou fazer essa fresagem direto? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, que assim, logo eu falei no início, que a cirurgia guiada não é uma cirurgia que a gente vai fazer sem corte. Para começar. E tem muito sistema que utiliza o punch. É obrigatório usar o punch? Ou meu sistema é obrigatório ter o punch? Cara, não é obrigatório ter o punch. O extrator de mucosa, o extrator de gengibre, enfim. Não é obrigatório. Mas se tiver, facilita. Mas se não tiver, você pode comprar um diodo de sistema. Olha que louco. Pô, meu sistema X, mas só o sistema Y tem. Cara, compra do sistema Y. Porque normalmente, na maioria dos casos, o extrator de mucosa, ele entra na anilha. Não no passador de fresa. E dependendo do seu sistema, as anilhas são muito parecidas. Deve ter uns quatro ou cinco sistemas de guiada que as anilhas são idênticas. Só muda a cor. Então, o meu extrator de mucosa, ele entra ali tranquilamente. Só pra vocês entenderem. Então, não tem? Ou não tem, não vou conseguir fazer. Quem falou? Você pode adquirir um de um outro fabricante. Problema nenhum. Ou vê com o seu fabricante porque eles não criaram. O que acontece? Muitos fabricantes, muitos sistemas não possuem o extrator de mucosa porque, muitas vezes, só trabalham com um sistema de uma plataforma de implantes. Agora, a partir do momento que um sistema possui na verdade, o extrator de mucosa é indicado pra duas situações, tá, galera? Olha só, presta atenção, que eu vou falar. O extrator de mucosa é utilizado pra determinado tipo de plataforma e determinado tipo de sistema de cirurgia guiada, tá? Tem sistema de cirurgia guiada que, obrigatoriamente, você precisa usar o extrator de mucosa. Tem sistema de cirurgia guiada que você não precisa, obrigatoriamente, é eletivo, mas você precisa ter no seu sistema, dependendo da plataforma que você tem no seu sistema de implantes. Tá? Dessa forma. Entendeu? Então, é o seguinte, o extrator de mucosa é uma ferramenta, ela é eletiva, ela não é essencial, e se você não tiver, também não tem problema. Isso vai te dar mais segurança nos seus tratamentos? Depende do sistema que você trabalha. Max, vou errar menos se eu usar o seu extrator de mucosa? Não. Entendeu? Se você souber, é como trabalhar a sua plataforma de implantes na cirurgia guiada, porque é completamente diferente. A cirurgia guiada, como o pessoal fala que não quer fazer corte, existe uma barreira física. Muitas vezes, na hora da instalação do implante, que é a própria gengiva. Pô, mas a gengiva é mole. Cara, mas ela gera uma barreira, por incrível que pareça física, muitas vezes, na hora de descer o implante. Se ela gera uma barreira física, a gente tem que eliminá-la em algum momento, em algumas situações, tá, gente? Em algumas situações, a gente precisa eliminá-la. Quem vai decidir isso? Você, previamente, a cirurgia. Não, seu planejamento. Acabou essa história de, olha a tomografia, vai lá e, pau, mete o implante. Não, na cirurgia guiada, não tem essa história de olhar a tomografia e vai, pau, mete o implante. Na cirurgia guiada, existe olhar a tomografia e mandar para um centro de planejamento, já era um software cirúrgico, para achar o melhor posicionamento baseado em um planejamento reverso, e você planejar a sua cirurgia com mais segurança. Entendeu? Uma comparação simples, você faz a cirurgia mão livre, é como se você pegasse um carro, saísse dirigindo, a Deus dará aí para qualquer lugar. Ah, eu vou para tal lugar. Você sabe chegar? Não, eu vou dirigindo. Agora, na cirurgia guiada, tu tem um GPS. Te dá um pouquinho mais de trabalho no planejamento, mas a cirurgia é mais rápida, mais segura, sem intercorrências. Para para pensar nisso. E, assim, tem essa parada do punch, que muita gente ainda fica naquela dúvida. Bom, na maioria dos casos em alvéolos cicatrizados, se você trabalha com plataformas, presta atenção, não estou falando, com plataformas de conexão interna, plataforma de conexão interna, é diferente do que plataformas de conimorce, eu estou generalizando, conexão interna, conimorce e hexágono interna, que algumas pessoas ainda usam, alguns falários usam. E conexões externas são completamente diferentes. Se você utiliza plataformas de conexões internas, se você não vai fazer nenhuma carga, no seu caso ali, cara, sinceramente, não vejo necessidade de trabalhar com extrator de encose. Entendeu? Agora, pô, eu quero fazer lá, vou trabalhar minha conexão interna, tá? E, pô, eu quero fazer uma carga. Eu quero fazer uma carga ali naquela situação. Cara, aí o que a gente tem que pensar? Velho, se eu vou fazer carga, eu preciso de uma área de gengiva livre de gengiva, não de gengiva livre, livre de tecido mole, para que eu possa, muitas vezes, fazer um perfil de emergência. Porque não adianta nada tu fazer um furinho lá de 2 milímetros, 3 milímetros, que às vezes é o orifício, porque normalmente o implante de 3,5, por exemplo, tem carga de 3, 3.2, enfim, alguns temos até 2.8. Não adianta nada você fazer um furo ali de 3 milímetros no caso. e queria fazer perfil de emergência, gente, num união universal, ou num seguido provisório, tá? Não adianta nada você querer fazer dessa forma, tá? Então, pô, é... Pera só um pouquinho, eu me óbvio. Então, vai muito do seu planejamento, do que você vai fazer. Ah, eu quero fazer um elemento 14 aqui, que eu vou fazer... Eu vou instalar o implante, eu vou dar carga. Se eu fizer uma cirurgia somente com a perfuração da broca, eu vou ter, consequentemente, eu vou ter uma dificuldade muito grande em fazer um perfil de emergência. Entendeu? Se você faz uma cirurgia do 14 aberta, é moleza você fazer um perfil de emergência. Tá aberto, você pode conformar ali, zona crítica, subcrítica, aquele paranauê todo. Agora, se você faz uma cirurgia mão livre, perdão, guiada, você tem a gingiva que vira uma barreira ali pra você fazer uma formação de um perfil de emergência, não só a prótese provisória. Então, você faz muito isso do seu planejamento. Por isso que a gente fala que cirurgia guiada não é cirurgia sem corte. não é sem retalho, que vai depender muito da sua estratégia de planejamento, cirurgia. Então, hoje, se eu quero trabalhar, ah, eu quero só colocar o implante ali, cicatrizador. Beleza, conexão interna. Beleza, vai lá, a fresa mete um cicatrizador. Ah, não, eu quero dar carga. Mandei o provisório vir pronto. Quero um incisivo central. O paciente não tem um incisivo central, eu vou colocar o implante e vou dar carga. Aí, você resolve fazer sem corte, perdão, sem retalho, ou sem usar um extrator de mucosa. Imagina a dificuldade que você vai ter. Peraí, vocês implantam o dentista. Vocês, porra, imagina o incisivo central com uma mucosa de 4 milímetros, às vezes, ali, 3, 4 milímetros. Você mete um munhão universal lá de 3,3 por 6, entendeu? Sei lá, por 3,5 de transmucoso. Sua linha de cimentação fica 1 milímetro, 1,5 milímetro ali, às vezes, da margem gengival. Aí, como é que você vai fazer o perfil de emergência nessa parada? Vai ficar aquele degrau no vestibular? Se você não quer entregar um trabalho com excelência, excelência não está somente na instalação da prótese. A excelência está também na... Perdão, na instalação do implante. A excelência está na confecção da prótese, principalmente da prótese provisória, que define todo o seu tratamento. Sacou? Entendeu? Então, presta atenção nessa parada. Então, assim, usar panche, alvéolo cicatrizado, é relativo, depende da sua estratégia de cirurgia. Eu, particularmente, gosto muito de usar em alvéolo cicatrizado o panche ou o estator de mucosa. Porque mesmo que seja com cicatrizador, eu consigo um formato legal ali, eu tenho uma visualização, eu olho para a plataforma do implante, enxergo ele ali, entendeu? Quando eu estou fazendo algum tipo de tratamento. E, na maioria das vezes, eu trabalho com cicatrizador, então não tem problema nenhum. Ah, mas não deu para botar o cicatrizador, quero botar só o tapa, o implante. Não tem problema, vai lá e dá um pontinho. Aí, tudo que você falou antes, cirurgia sem corte, sem ponto, vai por água abaixo. Então, tem que tomar cuidado nessa parada. Então, como é que a gente usa o estator de mucosa aqui? Eu fiz uma simulação aqui, pessoal do Instagram, tem dúvida, manda aí do YouTube também, manda nos comentários. Vou respondendo conforme o andamento da aula. Pô, aí, o estator de mucosa, ele é o salvador, né? Da lavoura? Não. Tem que saber usar o estrator de mucosa. O estrator de mucosa em boca funciona completamente diferente do que o estrator de mucosa no hands-on que você fez lá, de cirurgia guiada. Foi lá, tirou. Porque lá é molezinha, a gengiva não fica presa, o tecido mole lá, o EVA lá, não fica preso no modelo de gesso, no modelo de resina. Ele é solto. Pode ficar fácil de remover. Na boca funciona completamente diferente. Tá? Vamos aumentar aqui a imagem pra vocês verem. Ó. Pra vocês entenderem a parada. Parar na Ui. Na boca é muito diferente. Primeiro que o estrator de mucosa tem uma seção plana. A gente consegue enxergar aqui porque é uma seção plana. Ou seja, ele corta plano ali. Ele não é angulado, igual gengiva. Então, o estrator de mucosa, gente, ele é um delimitador de corte. Ele não é um estrator. A não ser que você fique girando ele, igual muita gente faz, né? Fica girando daqui pra cá, daqui pra cá. Pode até ser. Só que, de certa forma, você também não vai conseguir soltar, porque a gengiva tá presa ali no osso. Tá? Só que com a cirurgia guiada, eu não tenho essa possibilidade de ficar movimentando de um lado pro outro estrator de mucosa. Porque eu tenho uma anilha. Eu tenho uma anilha prendendo aquele estrator aqui. Pá, posso fazer de outra forma? Pode. Pode entrar com o estrator, delimitar, depois tirar o guia e continuar com o estrator de mucosa. É uma decisão sua. Mas somente na anilha, dificilmente você vai conseguir remover essa gengiva. Não vai sair aquela tampinha bonitinha igual a gente vê em curso. De maneira alguma. Tá? Ela sempre vai dar um trabalhinho pra tirar. Então, ele é basicamente um delimitador onde a gente vai marcar a posição ali que eu quero. Tá? E depois vai remover com um bisturi, com um molde, enfim, o instrumental que você tiver acostumado. Pra expor o cristal ósseo. É isso que a gente precisa. Essa é a principal função do estrator de mucosa. E dependendo da situação, aí vai dar jogada da parada. Dependendo da situação, velho, você consegue já planejar um perfil de emergência, planejar a sua cirurgia baseada em tudo isso. Porra, quero fazer um incisivo central superior, implante 3,5. Eventualmente, você vai trabalhar com uma anilha estreita de 3,5. Só que tu quer fazer um perfil de emergência. Tu quer cortar a gengiva ali bonitinha pra fazer lá o seu perfil saindo bonitinho de dentro do implante ali. Pô, dá pra... Se eu trabalhar com anilha de 3,5, eu vou sim conseguir fazer uma remoção de tecido, mas se eu trabalhar com anilha regular, que ela é de 5, eu vou ter mais tecido pra remover e mais área pra trabalhar o meu perfil. Onde é que eu defino isso? Na cirurgia? Não, no planejamento. Lá no pré-planejamento. Quando você olha o matomo, tem uma ideia que vai dar carga e o escambau... Estou falando de alvéolo cicatrizado, tá, gente? Extração, alvéolo pós-extração é diferente. Você não precisa de estrator de mucosa. O buraco já tá ali. Tá? 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 Pra que você precisa fazer isso? Justamente pra você ter mais segurança em todos os seus tratamentos. Sem erro. Entendeu? E você consegue ter essas mais segurança em pouco tempo de estudo. De entendimento da filosofia e da guiada. Tá? Entenderam a parada? Como é que funciona? Focou? Então, o estrator de mucosa é basicamente um delimitador quando você usa com o anilho. E tem que definir a estratégia que você quer ter depende de cada caso. Vou usar pra todo caso? Não. Claro que não. Quero fazer um protocolo. Quer dizer, vou colocar implantes superiores, por exemplo, em maxila pra trabalhar protocolo no futuro. Já é tudo alvéolo cicatrizado. Não tem necessidade de usar estrator de mucosa? Depende do que você vai fazer. Se você simplesmente vai colocar somente o implante lá, quatro, seis implantes você faz o posto sem paciente já usa uma dentadura e tu quer colocar somente os implantes lá. E deixar eles sepultados até a ossinegração? Velho, sem estrator de mucosa. Agora não, já quero colocar meu mini pilar. Entendeu? Já defini meu mini pilar porque eu quero fazer a captura da prótese do paciente. Se você fizer só o furinho entendeu? Nesse caso, quando você entrar com um mini pilar ou um mini cone depende do que o pessoal chama aí, tem um monte de nome entendeu? A gengiva vai cobrir a plataforma do mini pilar. Quem nunca aconteceu isso? Até mesmo no protocolo uma hora que você sutura a gengiva cobre a plataforma do mini pilar aí você capturou o cilindro ali. Aí você quer capturar o cilindro e a gengiva está em cima. Aí você tem que trabalhar com estratégia. Entendeu? Usar um extrator. Sacou? Desenhar um guia de tal forma que você consiga usar o extrator de mucosa. Cara, vocês não sabem o universo que é implanta odontia guiada. A gente que trabalha, que ensina colegas a fazer, vocês não sabem o universo que é. Os recursos que a gente pode ter. Ontem eu estava falando com um colega, a gente está fazendo protocolo agora sem moldagem de transferentes. Instala o implante e já vem barra. Cara, presta atenção, faz protocolo, instala o implante e já vem barra. Parou para pensar nisso? Olha o universo que a gente tem dentro da implanta odontia. Tá? Então, vai depender muito da estratégia de frezar, de estratégia que vocês vão definir no planejamento prévio à cirurgia. Mas só consegue fazer isso, gente, quem trabalha com cirurgia guiada. Quem não trabalha com cirurgia guiada, vai fazer do método convencional. Entendeu? Quem não entende o método, não é método que você aprende num credenciamento, é a metodologia, são os fundamentos da técnica. Não é colocar um guia cirúrgico e operar. Cirurgia guiada, gente, não é colocar um guia cirúrgico e operar. Cirurgia guiada é parte da implanta odontia. Tá? Cirurgia guiada é muito mais do que colocar um guia cirúrgico. Colocar um guia cirúrgico, colocar um implante sem cicatrizador, somente com tapa ou implante, velho, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, eu quero ver, definir estratégia, saber se vai usar extrator de mucosa ou não, vai fazer retalho ou não, se você quer fazer um perfil, você já vê um provisório para captura imediata baseado no perfil de emergência do dente que vai ser extraído. Aí sim, aí tu tá entendendo cirurgia guiada e implanta odontia guiada. Entendeu? Porque colocar o implante, na maioria dos casos, é o menor dos problemas. Entendeu? O paciente não quer saber do implante. Se o implante é de zircônia, não é de zircônia, é superfície ativada, é um monte de escambal, conimorce de 11,5, de 16. Entendeu? Tá cagando e andando pra essa parada. E quer saber se a coroa vai ficar bonitinha. Entendeu? E muitas vezes uma estratégia de fresagem que você faz na cirurgia guiada, baseado, muitas vezes, no que falam aí, né, que eu falo que é o canto da sereia, velho, tu não vai ter resultado. Tá? Vai continuar no mundo de estar. Aí vai falar que o negócio não funciona. porra, não funciona, deu torque alto, caramba, não consegui adaptar. Aí fica cheio de mimimi na parada. Tá? Cheio de mimimi. Tá bom? Então, o extrator de mucosa é utilizado nessa situação pra sistemas que não, que possuem passadores de fresa. Tá? Foi isso. Fala, Sérgio. Bom dia. Beleza? Sérgio. Lá de Atibaia. Né? Você entendeu a parada? Do extrator de mucosa. Tá? E, pra algumas plataformas, é obrigatório trabalhar com o extrator de mucosa. Se não trabalha com o extrator de mucosa em alguma plataforma, em um tipo de plataforma, velho, tu vai ter um trabalho no campo pra colocar o tato implante. Entendeu? ou pra fazer um caso que você quer fazer. Por exemplo, um protocolo. A galera mais antiga, né? A galera mais antiga que trabalha com protocolo, eu, por exemplo, não sou tão antigo assim, né? Mas a galera mais antiga trabalha com protocolo com hexágono externo. Velho, tu não usa extrator de mucosa. Você quer fazer uma cirurgia ali a mão livre. A mão livre não, guiada. sem retalho. Né? E vai trabalhar lá seu hexágono externo. Nada contra, tá, gente? Eu uso, beleza? Tá? Se existe até hoje um implante odontia, velho, é porque funciona. É claro que hoje muitas instituições que promovem os cursos focam diretamente, né? Que são bancados por empresas, focam unifusamente em um tipo de plataforma. porque é o carro-chefe da empresa. Mas não quer dizer que outra plataforma não funciona, né? Tá? Então, tu vai lá, faz o seu hexágono externo e faz seu protocolo. Agora, se for guiado sem punch, velho, tu não consegue encaixar o componente intermediário. Entendeu? Por causa da parada da gengiva. A gengiva, muita gente não quer fazer por conta de... Não quer fazer corte, né? Por conta de retalho essa parada. Mas se tu não prestar atenção, ela vai ser um empecilho pra você ter bom resultado. Seja perfil de emergência, seja adaptação de componente. Vamos ver como é que funciona essa parada na prática? Deixa eu ver se eu consigo botar minha... Opa, os meus filhos aqui, eu tô bom, né? O cara do Instagram tá vendo direitinho? Do YouTube tá vendo top, né? Que eu tô compartilhando o tempo. Né? O pessoal no YouTube, o link do YouTube tá aí nos comentários, tá, gente? Lá eu tô compartilhando a tela inteira, pra ficar mais fácil. O Instagram aqui tem que, né? A gente dá os nossos pulos, né? Tá parada. Então, quando a gente trabalha, por exemplo... Deixa eu aumentar aqui a parada aqui. Tá cá. Tá aqui, ó. Plataforma Morse. Quer dizer, conexão interna, né? Nesse caso aqui é Morse, claro. Opa, volta lá. Nesse caso aqui é Morse, é claro, né? Se a gente parar pra pensar, o que que eu tenho aqui? Eu tenho osso cortical, medular, gingiva. Tu entra com o extrator de mucosa pra tirar tampinha. E parou aqui pra pensar que o extrator de mucosa é do mesmo diâmetro da... do implante ou da anilha pra facilitar. Parou pra pensar nessa parada? Mas facilita bastante. Tá? Quando você entra no extrator de mucosa, por exemplo, pra... pra... conexões, né? Conexões internas, a gingiva, se você não for trabalhar com... perfil de emergência ou carga, entendeu? A gingiva não atrapalha tanto. Entendeu? Porque o próprio formato... Vou tentar... Deixa eu... Deixa eu... Né? Pelo próprio formato, vou fazer uma parada aqui, vou tentar simular aqui pra vocês. Acho que eu vou conseguir. um cara teimoso. Pelo próprio formato do... Digamos assim, do cicatrizador... Gente, acho que vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Tá? Digamos que isso aqui é um cicatrizador. Beleza? Conseguiram entender isso? Ou eu tô... tô viajando na maionese aqui. Né? Opa! Isso aqui é um formato de um cicatrizador. Né? Deixa eu botar aqui uma cor. Pronto. Tá? Você não conseguiu entender, minha vida. Isso aqui é um formato cicatrizador. O próprio formato do cicatrizador das conexões internas, que normalmente aqui embaixo é a parte da rosca, né? Deixa eu aumentar aqui. Opa! Normalmente essa parte aqui é a parte da rosca, né? Essa parte da rosca. Ele penetra tantamente, porque tem um formato cônico, né? Do pão de mórcia. Então a gengiva não tem problema. Você vai entrar a parte mais estreita, ela vai penetrar a gengiva e vai afastando o tecido mole aqui nessa região e consegue colocar. Molezinha. Fazer isso. Tá? Pra conexões internas. Mas é naquele caso que você não quer fazer perfil de emergência, você só quer colocar o cicatrizador. Ou às vezes o tapa implante, enfim. Você quer fazer essa parada aí. Quando eu entro pra conexões tipo externas, hexágoras externas principalmente, o que eu tenho aqui? Vou aumentar aqui a parada. É diferente. Normalmente, eu tenho um extrator de mucosa que tem um diâmetro X e eu removo a tampinha de gengiva. Beleza. Tá aí tudo bem. Tirei a tampinha de gengiva ali. Tá? Só que quando eu vou colocar o meu cicatrizador ou componente intermediário, vou simular ele aqui, pra gente entender. Só pra gente entender. Beleza, gente? Só pra ficar meio claro pra vocês aí essa parada. Tá? Vou botar aqui. Opa, verdinho. Tá? Essa gengiva, você perfurando, essa gengiva é elástica. Ela penetra aqui. Ela sobe na plataforma do implante. Nesse caso aqui. No morse, também ela sobe. se eu quiser colocar, por exemplo, que o meu morse fica a nível ósseo. Problema nenhum isso, tá gente? Tá? Se eu tiver 4 milímetros de gengiva, eu deixo o meu morse a nível ósseo. Tá? Eu não corro, enterro ele mais 1 milímetro, 2 milímetros, não. Mas vamos supor que o meu morse fica a nível ósseo aqui. Mesmo que a gengiva suba aqui na plataforma, o meu cicatrizador, o meu componente, ele fica dessa forma. E nessa região aqui, mesmo que tenha gengiva, não interfere no assentamento do meu componente. Seja ele qual for. Estou botando aqui cicatrizador. Seja ele qual for. Tá? No caso de plataforma... Opa. No caso de plataforma... Não, vai. É difícil rodar agora aqui. No caso de plataforma de hexágono externo, plataformas externas, né? De conexões externas. Vou fazer aqui uma simulação pra vocês aí. Eu tenho... Eu vou ter uma dificuldade, porque a minha gengiva, ela vai penetrar, ela vai assentar, ela vai impedir que meu componente assente. Esse é o grande problema na parada. Tá? Então, a decisão de usar ou não o extrator de mucosa vai depender muito da plataforma que você usa. Tá? Do componente que você vai usar. Da sua estratégia de cirurgia. Você não pode começar a cirurgia guiada esquecer o que você aprendeu no implante odontia. E às vezes é muito isso que acontece. O cara começa a fazer cirurgia guiada, que vai fazer um prevenciamento ali, grátis, né? Zero, oito, centros, coffee break, né? Almoço, jantar promovido para uma empresa, mas esquece desses detalhes. Tá? É a mesma coisa se eu fosse hoje, entendeu? Eu, por exemplo, tá? Eu não faço ortodontia. É a mesma coisa se eu fosse agora e fizesse um cursinho lá de credenciamento em alinhadores. Eu, particularmente, não vou fazer alinhador. Tá? Mas em dois dias de credenciamento, um dia de credenciamento, não me habilita, entendeu? A trabalhar com alinhador. Pelo menos o meu conceito. Tá? Da mesma forma, quando você faz um curso de credenciamento em cirurgia guiada, ele te dá uma noção do que você vai executar. Mas o conhecimento por trás disso é muito grande. Então, você precisa passar por uma curva de aprendizado. Entendeu? Porque a guiada é muito diferente. A técnica é muito diferente da técnica convencional. Pô, Max, é mais difícil? Cara, ela é, sim, difícil. Mas ela te entrega melhores resultados. Aí é você quem decide. Você quer ter dificuldade antes da execução, no planejamento, ou, às vezes, até na execução, e ter melhores resultados. Ou você quer ter menos, talvez, ah, você é uma cirurgia ali mais rápida, sem tomografia, enfim, rapidinho. Entendeu? Vou fazer, o paciente já quer fazer amanhã, mas tem dificuldade muitas vezes na reabilitação protética, na instalação de um provisório. A decisão é sua. Entendeu? Eu quero ter dificuldade no planejamento ali, quebrar a cabeça, do que simplesmente e depois quebrar a cabeça na finalização. Eu já quero ter a finalização pronta na minha cabeça, já definida previamente. Porque hoje, com a implanta não tinha guiada, a gente consegue essa parada. A gente consegue tranquilamente trabalhar com uma previsibilidade, saber o tipo de componente que a gente vai utilizar. Sem ter que usar um selecionador de componente. Entendeu? Definir se vai fazer estatua de mucosa ou não, utilizando um, se vai fazer um perfil de emergência. Ah, vou trabalhar um perfil de emergência nesse dente aqui. Pô, mas não dá para fazer um corte pequeno. Tem que fazer um corte maior. Aí, em vez de trabalhar com a anilha regular, estreita, vou trabalhar com a anilha regular se tiver espaço. Tem toda estratégia, tá? Para poder trabalhar para ter melhores resultados. Então, o estator de mucosa, o palvelo cicatrizado, ele é sim, né, muito indicado, dependendo do que você vai executar, e dependendo do sistema de implantes. Sistema com passador de fresa, normalmente, a maioria dos sistemas não possui, porque trabalha com conexões internas. Agora, sistemas sem passador de fresa, por exemplo, sistemas quiles, obrigatoriamente precisam ter passador de estator de mucosa. Tá? Se não tiver estator de mucosa, ele vai te dar um trabalhão para poder executar. Porque você não vai descer o implante. Sistemas quiles, eles partem do princípio que a gente precisa de um retalho. Porra, Max, mas eu vou ter que fazer retalho? Qual o problema? Tu não entrou na guiada para não fazer retalho, tu entrou na guiada para ter melhores resultados, ter seu implante melhor posicionado, para ter uma previsibilidade para a tética, para ter mais segurança nos seus tratamentos sem erro. É por isso que tu faz guiada. Entendeu? Ou de estar pensando em fazer guiada. Eu tenho certeza que se tu não faz isso, tu está pensando em fazer guiada que tu quer mais segurança nos seus tratamentos sem erros. Porque é simplificar casos complexos. É isso que você quer quando você começa a fazer cirurgia guiada. Eu, quando comecei a fazer cirurgia guiada, era justamente o que eu queria. Eu queria simplificar casos complexos, que eu queria ter maior previsibilidade. Só que, velho, eu comecei isso há muito tempo atrás, onde não tinha nem escaneamento ainda. Quebramos pedra. Hoje em dia está molezinha de aprender. Está molezinha de aprender. De executar, continua a gente tendo mais dificuldade ainda. Sabe por quê? Porque a gente está vendo mais possibilidades. A gente começa a pensar em outras possibilidades. Antes era engessado. Vocês, em 2016, falaram para mim que cirurgia guiada não era para todos os casos. Hoje eu faço cirurgia guiada para todos os casos, mas eu já fazia desde 2016. Porque a gente já pensava fora da caixa. Entendeu? Entendeu? Então, é parar para pensar dessa forma. Tá? Passar para uma curva de aprendizado. O que não pode é você esquecer do implanto odontia, mas é passar para uma curva de aprendizado. Tá? Que essa é a ideia da implanta odontia guiada. Tá bom? Essa é a ideia. Sacou da parada? Não é? Vou mais um slide aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui, conexões externas, conexões internas. Tá? Usar o punch quando? Vou fazer perfil de emergência. Cara, usa o punch ou faz um pequeno retalho. Entendeu? Ah, não vou trabalhar com perfil de emergência. Velho, beleza, bota o cicatrizador e corre com o abraço. Acabou. Tá? A decisão é sua durante a cirurgia. Perdão, durante não, previamente. Não vai decidir na hora, não. A gente está fazendo todo o planejamento prévio, aí na hora você vai decidir. Ah, acho que agora aqui eu vou usar o extrator de mucosa. Não, velho, já decide isso previamente. Olha a tomografia, olha o planejamento. Saiba abrir um leitor de tomografia não confia somente no template. Entendeu? Qual tomografia que vocês receberam de radiologia? Gente, eu não estou criticando a radiologia. Qual tomografia que vocês receberam de radiologia que veio medida de mucosa? Que veio medida de transmucoso? Não. é o erro da radiologia? Não, porra. Porque ele mede ali o osso, onde você vai colocar medidas anatômicas. Ele não sabe se você vai meter implante ali. Ele não sabe se você vai fazer extração imediata, extração e instalação imediata. Ele só te dá a medida como referência. Agora, você tem que pensar fora da caixa. Entendeu? Começar a entender a tomografia. E tomografia é um exame tridimensional. E você olha um template que é bidimensional. Então, não funciona. Entendeu? Não funciona. Porra, mas eu aprendi na especialização isso. Claro, velho. Porque também ele não tinha tanto conhecimento. Tomografia veio pra especialização há pouco tempo. Eu fiz implanta odontia, conheci implanta odontia só com panorâmica. E muita gente ainda faz hoje até com panorâmica. Quem tem mais de 20 anos, 15 anos, vou falar 15 anos de implanta odontia, faz muito, aprendeu com panorâmica. Raramente tinha tomografia. Entendeu? Agora, parava a pensar separada. separada. Vou falar aqui sobre fresagem. Então, aqui, simulei aqui, tá vendo? Olha a parada. Se eu tenho, olha só que louco. Olha só que louco isso. Eu tenho uma broca perfurando aqui, eu passo, deixa eu fechar aqui, eu passo pela gengiva e perfuro, o diâmetro do meu implante. Vou aumentar mais um caderno aqui, porque essa broca tá muito magrinha. a broca tá muito magrinha. Né? Eu, 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 já sei, bom, agora, agora, eu vou engordar a broca aqui, gente. Ó, pronto. ao vivo, galera, ao vivo é isso. Comigo é assim, tá? Bom dia, doutora Carla Bueno. Bom dia, Patrícia. Como sempre, minha fiel escudeira. Patrícia. Né? Tá vendo aqui, ó, eu tenho uma broca, ela entra o diâmetro do meu implante, penetra. ou seja, e o corte na gengiva, ele é o mesmo, basicamente, no diâmetro da broca, tá? Só que a gengiva é elástica, gente, ela incha, né? Aí, para pra pensar nessa parada, ela incha, fecha, quantas vezes, quem começou a fazer, quem começou a fazer, não, uma reabertura, vamos lá, reabertura de implante, aí você vai lá, faz um cortezinho, ou, por exemplo, olha só que louco, gente, o que eu tô falando aqui, não é nada diferente do que vocês enxergam. Quantos de vocês, na hora, por exemplo, vai fazer uma moldagem convencional lá, pra implante, na cabeça do implante, na plataforma do implante, né, sem componente intermediário, aí vocês vão lá, tiram o provisório, que tem um perfil de emergência, dá 15 segundos, o perfil de emergência fecha. Por quê? Porque a gengiva é elástica, ela vai fechar. Se ela não tem uma barreira, ela vai fechar. O que acontece é a mesma coisa quando você fresa, né, a gente vai lá, fresa, faz um furinho, né, e dependendo do tecido, se for gengiva creatinizada, é molezinha. Agora, se for gengiva livre, tecido não creatinizado, principalmente mandíbula, velho, tu fecha, o orifício some. Você fica procurando ali a parada do orifício. Tá? Então, assim, quando você perfura, a gengiva fecha um pouco. Plataforma conexão interna é molezinha, eu falei aqui na imagem. A imagem aqui, meu componente, ele entra bonitinho aqui, fechou. Tá? Tranquilaço, essa parada. Entendeu? Deixa eu fazer um negócio aqui. Olha lá, meu componente entra, fica tranquilo lá, sua parada. Tá? Agora, quando eu trabalho com plataforma de conexão externa, vai acontecer igual faz com o perfil de emergência, ela fecha. Você vai lá, fresa bonitinho seu implante, vou botar esse implante aqui, pronto. Fresa bonitinho seu implante, ó, fresa bonitinho seu implante, e, né, se der mole a gengiva, fecha, eu não consigo adaptar meu componente aqui. Tá? Então, cuidado com essa parada. Beleza? beleza.